Aí você acorda no meio da noite Abraçando o vácuo, sem ninguém do lado Sonho leve, coração pesado Cê vai passar noites em claro, ah vai É que a saudade da sua cama não sai Cê vai fazer gravir de sono pra não ter perigo É que se pregar o olho vai sonhar comigo